Tudo bem meus caros Drugs? Sejam bem-vindos a mais um vídeo especial aqui do canal O que é raro, mas acontece muito Onde eu vou falar um pouco sobre as novas Screen Queens do cinema E mostrar pra vocês o meu Top 10 Mas antes de continuar, peço por favor pra você deixar seu like para não esquecer É rápido, não custa nada e você estará me ajudando bastante E se você gostar desse conteúdo e ainda não for inscrito, se inscreva Pois toda semana sai conteúdo novo por aqui e você vai poder receber em primeira mão Foi precisamente a excepcional e mal compreendida série de TV Screen Queens Que inspirou a criação desta compilação de Screen Queens Do criador Ryan Murphy Responsável por inúmeras séries de sucesso como Nip Tuck de 2003 Glee em busca da fama de 2009 American Horror Story de 2011 American Crime Story de 2016 9-1-1 Qual sua emergência? de 2018 American Horror Stories de 2021 Dummer um canibal americano de 2022 Entre outras Infelizmente, a série Screen Queens Estava à frente de seu tempo E foi prematuramente cancelada após duas temporadas na Fox E ela contava com ninguém mais, ninguém menos Que a rainha do grito, Jamie Lee Curtis Que ganhou essa fama por Halloween A Noite do Terror de 1978 A atriz é filha de Janet Leite Do clássico Psicose de 1960 Que ficou conhecida como a primeira Screen Girl do cinema mainstream Ou pelo menos a mais famosa Mais adiante, tivemos Niv Campbell por Pânico de 1996 E Sarah Michelle Gellar por Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado de 1997 E O Grito de 2004 São algumas das mais proeminentes Atualmente, algumas atrizes têm se destacado nos papéis de Screen Queens Mas o que são Screen Queens? Todo e qualquer filme de horror Além de trazer a figura do assassino Também traz uma personagem feminina Que basicamente foge dos inimigos E principalmente, grita Com o passar dos anos Elas foram ganhando novos contornos Tornaram-se heroínas E em algumas situações Se transformaram em vilãs Nos últimos anos Foram muitas as atrizes Que gravaram gritos nos nossos ouvidos Existiram várias Screen Queens Algumas mais icônicas que outras No entanto, o século virou E agora, eu lhes apresento meu top 10 Com as Screen Queens mais gritantes Dos tempos modernos Em décimo lugar Temos a atriz Chloe Grace Moretz Do ótimo Horror em Amityville de 2005 Zombies de 2006 Deixe-me entrar de 2010 Sombras da Noite de 2012 O remake de Carrie A Estranha de 2013 Obsessão de 2018 Suspiria A Dança do Medo de 2018 Uma Sombra na Nuvem de 2020 Entre outros Apesar dos vários filmes de horror A atriz não ficou conhecida E nem é reconhecida por eles Em nono lugar Temos a bela Isabel Furman Mais conhecida por A Orphan de 2009 Conexão Mortal de 2016 Do mestre Stephen King Por Um Corredor Escuro de 2018 Escape Room 2 Tensão Máxima de 2021 E A Orphan 2 A Origem de 2022 Em oitavo Temos a oitava maravilha do mundo A australiana Samara Weaving Por Um Dia de Caos de 2017 A Babá também de 2017 Casamento Sangrento de 2019 A Babá Rainha da Morte de 2020 E Pânico 6 De 2023 Em sétimo lugar A Gracinha Olivia Cooke Pelo seriado Bates Motel De 2013 A Marca do Medo De 2014 O Ouija O Jogo dos Espíritos Também de 2014 E o recente The Good Mother De 2023 Em sexto A novinha do momento Jenna Ortega Que fez uma ponta Em Sobrenatural 2 De 2013 Esteve na série You De 2018 Isolados Medo Invisível De 2020 E fez Pânico 5 X A Marca da Morte Terror No estúdio 666 O seriado Vandinha Da Netflix E Pânico Americano Todos em 2022 Depois veio Pânico 6 De 2023 E já está confirmada Em Beetlejuice Os Fantasmas Se Divertem 2 Para 2024 Em quinto lugar Temos Sua parceira de cena Mia Goff De filmes como A Cura De 2016 O Segredo De Morrow Bone De 2017 O remake Do clássico Suspiria A Dança do Medo De 2018 X A Marca da Morte De 2022 Sua continuação Pearl Uma História De Origem X Também De 2022 Piscina Infinita De 2023 E a última parcela Da trilogia X Maxine Para 2024 Em quarto lugar Coloco a gracinha Taisa Farmiga Também da série American Horror Story De 2011 Do Thriller Regressão De 2013 O Terror Terror nos Bastidores De 2015 Os Segredos do Castelo De 2018 A Freira Também de 2018 A série de antologia Baseada em lendas urbanas Fifty States of Fright De 2020 E o recente A Freira 2 Deste ano Chegando no nosso Top 3 Temos a loirinha Mais gatinha Dessa lista Que é Alvia Allen Lynch Da ótima série De ficção Pós-apocalíptica Da Netflix Daybreak De 2019 Do bacana Masquerade De 2021 Ao lado De Bella Thorne E é claro A melhor série Em exibição Na TV No momento Chuck A continuação Dos filmes Do Brinquedo Assassino De 2021 Em segundo lugar Temos a sobrinha De Julia Roberts Emma Roberts Que ficou conhecida Com a série American Horror Story De 2011 Pânico 4 Também de 2011 Também esteve Na ótima Screen Queens De 2015 A Enviada do Mal Também de 2015 Presas no Paraíso De 2019 A Caçada De 2020 E no Recente Terror Abandonada De 2022 E a Medalha de Ouro O título De Rainha do Grito Do Século XXI Vai para A jovem De apenas Dezessete aninhos Lulu Wilson Que esteve Em Livrarios do Mal De 2014 Ouija Origem do Mal De 2016 Anabelle 2 A Criação do Mal De 2017 A Maldição Da Residência Rio De 2018 Beck De 2020 Fifty States Of Fright De 2020 Na continuação A Fúria de Beck De 2023 E estará na próxima Série de Terror Da Netflix A Queda Da Casa De Usher Deste ano Porém Nós temos Uma menção honrosa A substituta Da Rainha do Grito De Emily Curtis Que para mim Está sendo Muito bem representada Pela atriz E cineasta Vera Farmiga Que nos presenteou Com o Thriller De Ação 15 Minutos De 2001 O Thriller Político Sob o Domínio Do Mal De 2004 O Thriller De Anticristo Joshua O Filho do Mal De 2007 O Thriller De Terror A Orphan De 2009 A excepcional Série de Suspense Bates Motel De 2013 O Thriller De Terror Invocação do Mal Também de 2013 O Thriller De Kaiju Godzilla De 2014 A Continuação Invocação do Mal 2 De 2016 O Thriller De Ação O Passageiro De 2018 O Thriller De Ficção A Rebelião De 2019 Anabelle 3 De Volta Para Casa Também de 2019 E Invocação do Mal 3 A Ordem do Demônio De 2021 Farmiga Se Enquadra Em Qualquer Gênero Mas Seu Destaque É No Terror Sem Essas Mulheres E Suas Performances Marcantes Alguns Destes Filmes